Diego Maurício, Igor vai embora para Diego Maurício, invadiu a área, pé direito, GOOOOOOOL! É do Bragantino Diego Maurício, aos 100 minutos do segundo tempo. A tentativa do Eric, Eric fez a finta, joga no Diego Maurício! GOOOOOOOL! Bruno Ferreira e Romário, melhor para o Bruno, faz o passo para o Diego Maurício! GOOOOOOOL do Bragantino! O torcedor comemora a vibra! Tem o Bragantino, agora para o Diego Maurício, olha o gol! Bonito! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Bragantino! Diego Maurício! E o Diego Maurício, a chance do quarto gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Que golaço! Que beleza! O gol do Diego Maurício! GOOOOOOOL! No Brasil! GOOOOOOOL! Daí o sorriso do Diego! Caio, faz o passe para o Diego Maurício! Tem defesa, tem rebote! GOOOOOOOL! Gol do Bragantino! Diego Maurício, recebe pela esquerda, faz a finta pé direita, risco! Rafael Santos! Vamos ver se dá. Chegou inteiro ali o Diego Maurício. Escapou bem do marcador, coloca na área! Pega a bola para o Diego Maurício, vai encarar o Dória. Está rolando, a bola é boa para o Diego Macedo, chegou, vai... Tocou ali para o Diego Maurício. Bola para o Eric. Desloca-se, Neymar recebe, Diego Maurício está pela esquerda. A bola é para ele, já na grande área. Dominou, cortou para dentro, bateu no travessão! Uma bomba do Diego Maurício! É a quarta bola do Brasil na trave boliviana, olha o passo do... Ronaldinho na entrada da grande área, tenta a jogada, Diego Maurício, girou, olha o gol! Gol! É do Flamengo! Tocou para o Diego Maurício. Ronaldinho, Diego Maurício, tapinha do Ronaldinho, girou bonito na área. É que bolão, Diego Maurício vai fazer o gol! Gol! Vamos ver de novo todo o lance. Diego Maurício. Encaixa o passe, Diego Maurício está na área, faz a finta, fez a volta para a esquerda. Com uma bomba! Gol! Gol! Do Flamengo! Dividida de novo. Acabou sendo desarmado. Mas é melhor para o Diego Maurício, bateu no canto! Gol! Do Flamengo, Diego domina na entrada da grande área, boa bola, Diego Maurício, cara, olha o gol! Gol! É do Flamengo! Diego Maurício! Diego Maurício! Colou! Diego Maurício contra o Jackson e do Hil бы de cabeça! Olha só! Acaba aberto lá o Diego Maurício, partindo para cima do lateral. Boa bola, posição legal do Diego Maurício. O Wagner Lowe fechou para dentro da área, Diego Maurício rolou para o Wagner Lowe de letra. O passe para o Diego Maurício, a posição era legal. Ele invadiu o Diego Maurício. Aí o Diego, vai ali no fundo o Diego Maurício, cruzamento para trás, olha o gol. Boa penetração, passe, o Eduardo Lowe. Muralha faz o passe para o Diego Maurício. Tem Diego Jussani na marcação, Diego Maurício já fez o Jussani na sardade. E vai embora Diego Maurício, vai levantar na área, vai roubar, olha a falta. O Daniel tocando para o Nick, daí o Diego Maurício arrumou para o pé esquerdo. O ministro e o Romero vai para fazer a defesa. Luiz Daniel põe para escanteio, olha como o Diego Maurício arruma. Ele bate o Luiz Daniel. Lá vem o Bragantino, vem com o Diego Maurício, aqui o topo é direita, partida, tá o Gerdão. Gol! Protege, toque para o Diego Maurício, boa bola para o Igor. E também jogador da equipe do Bragantino, showa. Vem o Bragantino. Diego Maurício faz o passe, a bola chegando para o Nick. O Bragantino vem chegando ali pela direita. O Diego Maurício teve a chance, olha como ele leva, foi puxado pela camisa, levou a falta de vencida. Fez o corte em cima do zagueiro, bateu de pé direito, olha onde passa essa bola. Por esse ângulo. Balinha lateral, lançamento à frente para o Diego Maurício, protegeu, Thiago Feltri passou. Diego Maurício, deslocado com uma ponta, na força ganhou o lance. Neymar, arrumou de calcanhar, Diego Maurício, coloca a bola, passa, vai para frente. Altyazı M.K. Altyazı M.K.